Mas graças a Deus eu tô bem, que é o mais importante, mas era o meu carro, colocaram fogo, não tava assim seguro, aqui o carro, o cenário aqui são ônibus, carros e carros, essa é a realidade. A galera trabalha, conquista o carro, ele coitado ali ó, conquistou o carrão dos sonhos, metendo fogo, e é isso, dentre eles tá aqui ó, meu carrinho, a única coisa que sobrou, o tablet devolou tudo queimado, e mais nada. Só cartaz.